Vamos dar as boas-vindas a ela, a nossa convidada, Larissa Riquelme! Há quanto tempo, hein? Olá, gente, como tá? Boa tarde, hein? Olá, Larissa! Seja bem-vinda, hein? Prazer falar contigo mais uma vez aqui no 98 Futebol Clube. Você tá, eu sei, teve que parar aí o seu carro pra falar com a gente. É porque hoje é um dia especial aqui. Hoje tem um jogo importantíssimo do Libertar, a equipe do Paraguai. A gente sabe que você torce pra o Olímpia, você nos disse aqui da vez que esteve aqui, a não ser que tenha mudado. É Galo, ela é Galo agora. Agora é Galo, é? Agora torce pro Atlético. Errado. Então qual é o time da última? Então você mudou de time. Meu coração é do Clube Cerro Portenho. Cerro Portenho! Falando bobagem aí, Gil. Mas é que agora, depois que ela esteve aqui com a gente, ela vestiu a camisa do Galo, o Galo foi campeão, e ela é Galo também aqui em Belo Horizonte, né, Lari? Também eu tenho a camisa do meu coração. E é um profundo. Ô Larissa, deixa eu me fazer uma pergunta, uma questão. Sim. Hoje joga o Libertar, é uma equipe modesta do futebol paraguaio, não tem uma grande torcida, mas está representando o futebol do Paraguai na competição na Copa Sul-Americana. Você como paraguaia, porque aqui, nós temos um bordão. Sim. Qualquer time brasileiro que vai jogar fora do país, torcemos juntos, não é verdade? Torcemos para o nosso time, para o time brasileiro. Você torcerá para o Libertar hoje contra Cruzeiro, ou não quer mais é que Libertar se fuda? Não, 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 eu como paraguaia me sinto orgulhosa que um equipe como Libertar hoje este contra um grande como é o equipe brasileiro, e mais que nada me sinto feliz, porque leva bem em alto o futebol paraguaio, assim que torcemos por Libertar e esperemos que a vitória de esta noite seja para eles. Larissa, Larissa... No interior do Paraguai, digamos assim, purr, purr... É verdade, Larissa continua linda, é bonita como sempre. Larissa... Gracias. De quanto hoje o Libertar arrebenta o Cruzeiro? De um, de dois, de três, de quatro, de cinco... Como passa em tua cabeça? Dos a zero? Dos a zero. Aí vai para o pênalti, não vai? É pênalti, é pênalti. Aí é boa, é emoção, é emoção. É penal. Não, não vai... Me gusta mais o difícil. Assim que eu creo que... Que um, dois, nunca é seguro no marcador de futebol. Assim que creo que... Hoje um, dois a zero, vai estar muito lindo o partido. Você chegou a assistir o primeiro jogo, Larissa? De Libertar e Cruzeiro? Você viu a primeira partida, quando o Cruzeiro ganhou de dois a zero do Libertar? Sim. Você viu o futebol que o Libertar apresentou? Sim. Estive mirando por a tele... Quer mudar de opinião e dar outro placar? E a verdade é que eu fiquei com vergonha, pero... Foi muito ruim o jogo, né? É, foi, foi. Agora, o Larissa, o povo brasileiro... O que passa é que o futebol brasileiro... Ou seja, vocês, os brasileiros, tem como um futebol diferente ao de nós. São muito rápidos. São velozes. Será que todos são assim, tão rápidos? Ah, é, o Padreco costuma ser de vez em quando. Me chamam de The Flash, Larissa. O chico, o chico rápido. Larissa, o povo brasileiro te adora e você esteve aqui da outra vez, na época da Copa do Mundo. E a galera quer saber quando você volta ao Brasil, fazer algum show para visitar os programas de rádio, TV, para que o povo brasileiro possa ter um contato maior com você, suas redes sociais também. Mata a saudade, né? Mata a saudade, né? Quando você me invita, quando vão me invitar, me oi. Aí, ó. Tá em casa. O Rodrigo Carneiro aí, ó. Só chamar, hein? É, vamos... La última vez. Trazer, vamos convidar a Larissa para participar do programa. Vamos a recordar aqui alguns tempos. Sim. Vamos convidar a Larissa para ser integrante do 98 Futebol Clube. Eu estou dando esta ideia agora. Muito boa, muito boa. Larissa, a... Larissa, a última vez que tu viesse aqui, em Brasil, você elegeu o homem mais bonito desse programa. Ainda continua tendo homens bonitos nesse programa? Nossa. Olhe para os três. O tempo passou para todo mundo, hein? Só do jeito que ela riu, já... Seja sincera. Estou muito lindo. Olha isso. Olha isso, gostoso. Opa, eu gostei. Aí é bom. Aí ela tá falando de mim, gente. Larissa está estacionada, tá parada na rua. Aqui no Brasil, nós temos um problema. Chamado... Qual? Sequestro relâmpago. Lá vai. A gente não para o carro no meio da rua aí, porque é um perigo. Aí é mais tranquilo, Larissa. Como é que é? Tá tranquilo pra você aí? Não, aqui é mais tranquilo porque estou em uma zona urbana. Ah, sim. E é... A parte de si, bajo o vídeo e leio... Eu sou Larissa e quero... Você passa mesmo. É tipo o Igor aqui também. O pessoal que reconhece ele... Larissa, e o que você anda aprontando aí pro lado do Paraguai? Ele me quer sequestrar, parece. É, ele quer sequestrar. Tá vendo? O que você tá aprontando aí pro lado do Paraguai? Tá fazendo programa de televisão, de rádio? O que que você... Qual que é o... Rádio. Estou fazendo rádio, TV, redes, muitas coisas aqui em Paraguai. Aí, uma coisa linda. Estou em Tropicalia de 15 a 18. É uma rádio onde escuchamos estilo musical de reggaetó, música brasileira, uma cúmbia, a cúmbia de nosso país, que é um pouco mais movida. Eu estou em televisão, sendo como panelista de um programa de dança. Danças da famosa. E a gente consegue te ver nas arquibancadas dos Jogos do Serro, Portenho, quando estiver passando nos Jogos do Serro. Tem a Larissa na arquibancada com o celular guardado. Sim, mas agora não tem nenhum celular. Por aqui tem. Está intacto. Não tem nenhum celular. É da procuração. É porque ela está usando o celular para falar com a gente, né? Ah, uma chave. Sim, uma chave. Espetáculo. Muito bem! Espetáculo. Muito bem. Estamos batendo um papo com a Larissa Riquelme, lá do Paraguai. Ela está batendo um papo com a gente, dentro do carro dela, sobre o jogo de hoje. Deixa eu trazer um recado rápido. Recado para a galera de Nova Lima. Está precisando trocar o óleo do carro? É, a Larissa vai passar para trocar o óleo do carro neste sabadão. Tem pit stop e Valvoline na Pneucar, Iguinho. É isso, Gilberto. Trocou o óleo com o Valvoline? Você ganha um brinde exclusivo da marca, tá? Mas corra, porque é só neste sábado na Pneucar em Nova Lima, na rua Vilma Penido de Barros, 322. Show de bola! Por que, Iguinho? Por que usar Valvoline, Gortep? Porque a Valvoline tem a melhor tecnologia lubrificante com produtos de altíssima performance que melhoram o desempenho do seu veículo, tá bom? Explicado. Você tem autopeças, tem oficina, tem posto de gasolina. Quer a qualidade Valvoline? É só ligar na Lubmax Distribuidora. Anota aí o telefone. 31, 40 mil. Valvoline original nunca para! E tem Valvoline em Assunción também, tá? Tem também em Assunción. A Larissa falou das danças, das danças típicas do Paraguai, e ela falou da cúmbia. Como seria o remelexo da cúmbia, Larissa Riquelme? É assim. É um sonido... Donde move muito a cadeira e os ombros. Fica aí, vou ver. É isso aí, mas vai nos dar uma demonstração. Quem sabe faz ao vivo, bicho! Quem sabe faz ao vivo, hein! Ó! A mim é o clã do direito, ó! Aí, ó! E o... É ruim! Ó! É tá, é tá! Achei uma aqui, ó! Achei uma promoção aqui, é rápido no gatilho, ó! Uma cúmbia pra Larissa Riquelme! Então vamos encerrar o nosso programa com chave de ouro, ó, gente! Larissa! Larissa, obrigado pela entrevista, bater um papo com a gente, matar a saudade dos seus fãs aqui no Brasil. Estamos esperando a sua visita, hein! Estamos esperando! Obrigada a você por tanto carinho! Graças! Graças! Meu coração pra vocês! Ah, obrigado! Obrigada!